Tem tudo que cai bem, é um risco que céssimo, não é não de ninguém Tem tudo que cai bem, é um risco que céssimo, não é não de ninguém Às vezes faço o que quero, e às vezes faço o que tenho que fazer Às vezes faço o que quero, e às vezes faço o que tenho que fazer Eu nunca tive muito a ver com ela, ou fico que ela não é não de mim Eu nunca tive muito a ver com ela, ou fico que ela adora, eu não sei Como chegar a ela não ser, é tão interessante, eu aqui me chamo de medo Como chegar a ela não ser, é tão diferente, eu igual a terminada Logo eu, que sempre achei legal ser tão errado O que disse é complicado, mas nunca preocupado Logo eu, que sempre achei legal ser tão errado O que disse é complicado, mas nunca preocupado Tem tudo que cai bem, é um risco que céssimo, não é não de ninguém Tudo que cai bem, é um risco que céssimo, não é não de ninguém Às vezes faço o que quero, e às vezes faço o que tenho que fazer Às vezes faço o que quero, e às vezes faço o que tenho que fazer Gente, eu volto pra fazer só a sua vontade, mas Se eu não puder fazer você a pessoa mais feliz, eu chego mais perto disso possível Todos os inconvenientes a nosso favor Indiferenças sim, mas nunca maiores do que o nosso valor Logo eu, que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado Logo eu, que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado Sim, mas nunca preocupado Qual será o defeito da bala se a tua boca me cala Nós somos pegados na sala